Olá para vocês no YouTube, beleza? Por que o São Paulo cai de rendimento no Brasileirão? Se gostou da explicação, deixe seu like e se inscreva. O São Paulo tem um nível limitado. E o ponto chave desse time é o Everton, que está machucado. Ele se recuperou, mas se lesionou na voz gramada no clássico com o Santos. Tenho um vídeo explicado nos Pilares de São Paulo pela briga pelo título. Se não viu, toca no card e vai para lá depois. Os bolos aqui da Leona veio. Mas o Thiago do Everton tinha uma resistência e começou a voar baixo. Foi somando pontos e na briga pelo título com então líder Flamengo. Venceu com o futebol direto e aproveitou o momento de oscilação e assumiu a liderança. Fez uma durinha que foi toda angasta. A partir do momento que começou desde os palcos, usando eles deixaram de jogar. Apesar daquele gostar de fazer rodízio, a ausência me sentida é do Everton. Ele que é líder de assistência na temporada. Com a atenção dele, o desempenho ofensivo caiu. Consequentemente a meia de gols. E foi assim que o Internacional chegou a liderança pela primeira vez. Reginaldo cumpre muito bem a função do Everton quando ele é avançado. Mas não com excelência do dono da posição. Rurras, uma grata surpresa, acertou em chefe de posição o São Paulo. Tem o drible, a velocidade, mas peca na marcação. Rurras, é a segunda válvula de escape no São Paulo. Imagina, os dois tem receitas. São laterais que jogam de ponta. O nome para trás. A resolução é mais simples. Últimos dois, sem tocar a vez no meio-campo. Liseiro, o substitui dois muito bem. A zaga, desespero de duas temporadas, inclusive no início desse ano. Agora, independente, não está sendo consistente. Aqui que precisa ser resoluções para os desfauques. O Brasileirão tem 32 rodadas e já passou 26 delas. A diferença para o vice-guilher Palmeiras é de um ponto. Eles põe de rivais, 181 a 50. O Brasileirão tem consistência e elenco. Se gostou, deixe seu like e se inscreva. Até o próximo vídeo.